Talvez uma pergunta que você já tenha feito ou buscado algum tipo de resposta é como ser usado por Deus. Antes de mais nada, nós precisamos entender que para sermos usados por Deus, nós precisamos de estrutura. Nós precisamos entender que de maneira alguma nós poderíamos carregar um peso de 50 quilos quando na verdade só podemos carregar 20. E esse é o grande problema hoje. Nós queremos que as coisas aconteçam de maneira muito rápida. Nós queremos que as coisas aconteçam sem que haja um processo pela qual venha a estrutura sobre o homem para que o homem possa entender e discernir o seu verdadeiro propósito, o motivo pelo qual ele nasceu, o motivo pelo qual Deus o criou e o porquê que ele sai dessa terra. Então como ser usado por Deus? Quando você olha para si mesmo e acha que não existe um dom sobre você, você não está na mídia, você não tem estados, você não está viajando de um lado para o outro, você não está à frente de um púlpito pregando ou cantando ou fazendo alguma coisa. Como ser usado por Deus? Na verdade a grande questão é que nós estamos entendendo que ser usado por Deus é estar sempre com uma câmera apontada para você, com aplausos para você, com um tapa nas costas dizendo o quão precioso foi a sua pregação, como você é usado por Deus. Mas na verdade nós precisamos entender e discernir que ser usado por Deus é você ter todo o cuidado em agradá-lo, porque lembre-se sempre de algo. Ser usado por Deus não significa que você está o agradando, mas agradar a Deus significa que você está sendo usado por Ele. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17, 18 diz, Aqui em Lucas 4, quando Jesus lê essa passagem que está no livro do profeta, Isaías e diz que ali se cumpria essa profecia, nós olhamos que você vê que Jesus estava dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que ungiu para algo. Só que a grande questão é que você vê o Evangelho ser pregado, você vê Jesus dizendo sobre evangelizar os pobres, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdades oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, mas você vê Jesus fazendo isso no seu dia a dia. Você vê Jesus nos ensinando que nós precisamos fazer tudo isso, nós precisamos viver o querer de Deus, nós precisamos nos permitir ser usados por Deus no nosso dia a dia. Aonde você está, aonde você anda, por onde você caminha, essas coisas precisam acontecer. Mas nós fomos ensinados que afinal de contas eu preciso de um púlpito para manifestar todas essas coisas. Eu preciso de um púlpito para que algo aconteça e não é bem assim. O Senhor nos dá todos os dias oportunidades para que nós possamos ser usados por Ele em tudo. Aonde você olhar, para onde você ver, vai existir alguém precisando de algo que está na sua vida. Vai precisar de algo que você tem, que você carrega. E essa pessoa precisa disso. Essa pessoa precisa que você se predisponha a entender que esse é o momento de você ser usado por Deus. Seja onde for, seja na feira, seja no aeroporto, seja em uma rua, seja no trabalho. Deus quer usar você. Deus quer fazer com que aquilo que Ele quer, a obra que Ele quer, a unção que Ele colocou sobre você, o poder que Ele confiou em você, venha a se manifestar em uma necessidade. Ou seja, quando há essa necessidade de você entender que alguém está precisando daquilo que está na sua vida. De você ver que existem pessoas que estão precisando de uma palavra e essa palavra está em você. De você ver que pessoas estão precisando de um milagre, de uma cura, que estão passando por enfermidades horríveis. E você olhando para elas e encarando como se aquilo fosse algo normal. Quando, na verdade, esse é o seu momento. De olhar para essa pessoa e simplesmente apresentar a ela a cura. Simplesmente apresentar a ela algo que ela precisa. Se você lê em Atos, quando a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo ao templo, existia aquele homem que estava lá pedindo esmola. Só que Pedro não pediu para que ele entrasse ao templo, para que recebesse uma ministração. Simplesmente Pedro olha para ele, estende a mão e diz, Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você vê que o milagre aconteceu ali na frente, na porta, no portão chamado Formosa. Por quê? Porque a necessidade de uma pessoa em receber algo está justamente no sentido de entendermos que quando ela precisa, eu necessito me colocar em uma posição de estar pronto para levar até ela aquilo que eu posso levar até ela. Porque Deus confiou em mim. Porque Jesus confiou em mim. Porque Ele me ungiu para que eu pudesse levar até as pessoas aquilo que para elas é uma necessidade e você tem a solução. Porque afinal de contas, a unção que está sobre você, o poder que está sobre você, não pertence exclusivamente a ser usado em você, mas através de você para outras pessoas. Então nós precisamos entender como ser usado por Ele. Na verdade, a grande resposta é, se hoje todas essas coisas passarem a acontecer, eu tenho estrutura para suportar? Se hoje os milagres passarem a acontecer, eu tenho estrutura para lidar com tudo isso? Porque afinal de contas, nós precisamos ser treinados por Deus. Porque afinal de contas, nós precisamos entender que Ele nos estrutura, Ele nos treina para que nós possamos agir da maneira que Ele venha a ser glorificado, que Ele venha a se agradar das nossas atitudes. Isso é o que nós precisamos entender. Isso é o que nós precisamos discernir. Porque afinal de contas, nem sempre terá um púlpito para você e a ausência dEle não faz com que você deixe de ser usado. Porque o desejo de Deus é manifestar através de você o amor dEle. E esse amor, quando você entende o que é esse amor, você passa a olhar para as pessoas e ver a necessidade delas e entender que em você está a solução. E quando você olhar para você, você vai entender o quanto essa necessidade das pessoas movimenta você, faz com que o seu coração queime por um desejo de ajudá-las, por um desejo de levar até elas aquilo que elas estão precisando. Só que nós precisamos entender que existe um processo. E esse processo não é você pagar um preço, não é você fazer isso, não é você fazer aquilo, não é você tentar buscar algo que alguém fez, transformar isso em uma doutrina e passar a fazer como se só dessa forma irá dar certo aquilo que alguém fez e deu certo. Na verdade, o que nós precisamos entender é que o maior desejo de Deus em nos estruturar, em nos capacitar, é para que quando esse momento chegar, você possa entender que você está pronto para não sair do caminho, para não sair do propósito pela qual ele ensinou você que você precisa viver. É você entender que o Estado, é você entender que tudo aquilo que estão prometendo a você pelo que você é, não vai mudar o seu caráter, não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua maneira de pensar, não vai mudar a sua maneira de entender o porquê que você nasceu e quem tem cuidado de você. Então, nós precisamos nos permitir ser tratados por Deus, ser cuidados por Ele, nós precisamos nos permitir ser estruturados por Deus, para que nós possamos discernir e viver de maneira correta o propósito da nossa existência. Então, lembre-se sempre de uma coisa, a questão não é como ser usado por Deus, a questão é se nós estamos realmente dispostos a ser usados por Deus. porque para onde você olhar, aonde você parar, vai existir alguém precisando do que está na sua vida. Você vai ver que existem pessoas precisando daquilo que está dentro de você. Porque o amor de Deus, Ele é incondicional e Ele quer tocar seja em quem for. E você sempre deve estar pronto para entender que esse manifestar, esse amor, quando vai tocar nessas pessoas, passa por você. E você precisa estar pronto para isso. E por isso nós precisamos nos dispor diariamente, prontos para sermos estruturados, treinados por Ele, para que nós venhamos nos parecer com Jesus, para que as nossas atitudes venham a se parecer com a de Cristo. Porque, afinal de contas, Cristo andava e Ele via a necessidade das pessoas, Ele via que aquela multidão precisava de pão, Ele via que a viúva de Nain estava indo sepultar o seu filho, Ele via que as pessoas estavam morrendo, leprosos, cegos, enfermos, de todos os tipos de mares. E Ele via essa necessidade e simplesmente Ele levava até essas pessoas o milagre. Quando essas pessoas vinham até Jesus, Jesus não deixava que eles voltassem de maneira como vieram, mas Ele estava ali pronto para levar até eles o verdadeiro milagre, levar até eles a cura, levar até eles a salvação, levar até eles a transformação. Então nós precisamos entender e discernir o quanto nós precisamos ser usados por Deus no nosso dia a dia, em tudo aquilo que fazemos. Porque, afinal de contas, ser usado por Ele é estar pronto para viver aquilo que literalmente move você, que é o amor de Deus. Ser usado por Deus é você entender que aonde você estiver, algo Ele quer fazer através de você, segundo a necessidade de alguém, segundo a necessidade de uma multidão, segundo a necessidade de uma pessoa. E nós precisamos discernir o quanto Ele quer fazer através de nós. Então, se você buscar uma resposta, se você buscar um segredo para ser usado por Deus, apenas ame aqueles que estão ao seu redor. Apenas sinta pelas pessoas compaixão de entender que o momento em que elas estão passando é uma oportunidade para você entender que Deus colocou você ali, que Deus fez com que você se deparasse com aquela situação para que você reconhecesse que você tem a solução para virar aquela pessoa. Porque, afinal de contas, maior é quem vive em você do que quem está no mundo. Maior é quem criou você. E aquele que te criou te ama. Aquele que tem cuidado de você te ama. E Ele ama também aqueles que precisam. Por isso, nós precisamos entender que a necessidade de nós caminharmos e olharmos ao nosso redor e esquecermos que viver apenas esse mundo em qual nós estamos presos, como se somente aqui eu posso fazer, somente nesse espaço eu posso fazer. E ao redor, e quando nós olhamos ao nosso redor, e quando a nossa visão se abre, quando ela está abrangente para ver tudo ao nosso redor, para entendermos que, se nós pararmos para olharmos e vermos as pessoas que estão passando diariamente diante de nós, nós vamos ver que há muita necessidade. Há muitas pessoas morrendo, há muitas pessoas sofrendo. Porque deixamos de levar até elas aquilo que literalmente poderia mudar a vida delas. Para ser usado por Deus, você não precisa de um púlpito. Para ser usado por Deus, você precisa apenas amar. E quando nós queremos manifestar o amor de Deus por nós, nós estamos dispostos a ver que em cada pessoa, em cada irmão, existe uma necessidade. E em você existe a solução para esse problema. Em você existe a solução para aquilo que aquela pessoa está vivendo. Que médico não conseguiu resolver, que a ciência não conseguiu resolver, não conseguiu explicar, mas você sabe a resposta. Você sabe o como ela ser transformada, o como a vida dela ser mudada. Então lembre-se, não perca a oportunidade de manifestar o amor de Deus aonde você estiver. E lembre-se sempre de algo. Os sinais acompanharão aqueles que creem. O amor de Deus acompanhará aqueles que creem. Então aonde você estiver, as coisas irão acontecer para que Ele seja glorificado e para que as pessoas possam ser transformadas por esse amor grandioso. A unção, o poder, a glória de Deus vai sempre se manifestar. contanto que você entenda que o verdadeiro amor lança fora todo o medo de que o fato de você orar algo não vai acontecer. Lembre-se, não é você que faz. Apenas ame. Apenas esteja disposto a levar até as pessoas esse amor. E você vai ver que as coisas irão mudar, que as coisas serão transformadas. E você irá levar até as pessoas aquilo que elas precisam. Lembre-se sempre, ser usado por Deus é estar disposto realmente a fazer com que tudo aquilo que Ele quer possa ser manifestado através de você na vida daqueles que precisam. E essas pessoas estão necessitando de nós. Essas pessoas estão necessitando de você. E você tem aquilo que as pessoas necessitam. Porque Deus confiou a você tudo aquilo que é necessário para que as coisas venham a acontecer, para que os sinais, as maravilhas, os milagres venham a acontecer. E essas pessoas venham viver um novo tempo. Entendendo que tudo aquilo que elas precisavam, Deus, seu Pai, deu a elas. Que Deus possa te abençoar. E que você possa aproveitar cada oportunidade que Ele tem dado a você de ser usado por Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que Deus pode te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto